Jaco Banzo, agora nós temos um café, olha que xicrinha bonitinha, aqui nós temos um café biodinâmico com consultoria do Nicolás Jolie, não é, não é, exatamente, é, porra Matiz, eu gostei dessa, já tínhamos o vinho do Nicolás Jolie, agora temos o café, agora outro charuto roubando, exatamente, me conta o seguinte, esse é muito mais caro, porque é um trabalho, não tem jeito, acredito que ainda seja o café dele mais barato que você vai encontrar no mercado, porque o próprio fornecedor eu ouvi que as casas estavam cobrando entre 12, 13 reais, uma xícara de café, eu estou fazendo a 9,90, exatamente pela promoção, pela ideia, pelo conceito do biodinamismo e ainda mais por ser o Nicolás Jolie, então pra gente é super vantajoso fazer a divulgação. Agora, pra quem nunca ouviu falar, esse é o mesmo processo que tem do koala, né, que é famoso, só que no caso brasileiro é aquele, o jacu, é uma ave, que é o jacu, é, chama, aliás é outra, o nome completo é jacu, eu tenho lá em casa inclusive o jacu por causa do pé do café, que é um pássaro preto, é nome de papo vermelho, e ele come o grão, né, ele engole o grão e a digestão dele tira ácidos do café. Isso, acontece um processo enzimático que acaba contribuindo pra apreciação depois, apreciação futura do café, ele fica um café mais equilibrado, não fica com a nota tão ácida, não fica um café tão, fica um café mais agradável de tomar, fica um café extremamente fresco, mais equilibrado, mais delicado, é, eu já provei e gostei bastante, fiquei muito feliz com o resultado. E a consultoria do Jolie foi no sentido de não ter nenhum produto químico pra não também criar problema do pássaro, porque senão... na verdade é um produto que leva muito químico, exatamente. Muito legal, bacana. Fazenda Camusim. Camusim? Fazenda Camusim. Exatamente. Tá aqui, gente, jacu, banzi, demetel, ele é certificado demetel. Sim, sem dúvida. Muito bom. E teve que pagar pro governo brasileiro essa pataquada que o governo brasileiro não reconhece, esse aqui, que é alemão, muito mais sério, tem 100 anos, inventou essa bobagem pra tirar dinheiro do produtor brasileiro. O fim da picada. Consequentemente do consumidor. É, sou contra, sou contra, sou contra. Mas o café é ótimo, venham na Enoteca São Bansã. É, sou contra, sou contra, sou contra, sou contra, sou contra, sou contra, sou contra,